Esse é o desafio, essa é uma cidade de oportunidade. Santa Luzia não tem problema. Santa Luzia tem oportunidade. O que falta é gestão. Então domingo vocês vão escolher. Se quer continuar com o prefeito, o blogueirinho, fake, vote no que tá aí. Mas se você quer um candidato que vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, até sonhando eu vou trabalhar com Santa Luzia, vote no 40. Procure saber quem é Abraão. Se for ladrão, não vota não. Mas se for gente decente igual você e que sonha com a Santa Luzia diferente, no domingo vote 40. Muito obrigado. Até a vitória.